Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou Marcelo Pereira, do canal do YouTube, Marcelo Pereira, um panda. Minha gratidão pra você que me segue aqui e também no Instagram e todas as nossas redes sociais. E o que eu peço pra você, eu peço que você deixe o seu curtir, deixe o seu joinha, porque depois você acaba esquecendo. Compartilhe este vídeo com outras pessoas pra que tenham acesso a esse conteúdo, bem como se inscrevam no canal, cliquem no sininho para serem notificados quando postarmos novos vídeos. É novo? Tá chegando aqui agora, meu irmão, minha irmã? Seja muito bem-vindo. Tem uma novidade pra você. Eu tenho um curso completinho a respeito da nossa querida e amada Umbanda. É, Marcelo, esse curso é gratuito. Tá aí na plataforma. Como é que faz? Você clica lá no botão Vídeos, se você estiver no YouTube, e você então volta até o vídeo 3, do 3 até o 40. Lá eu falo da origem da Umbanda, da diferença da Umbanda pro Candomblé, das entidades que se manifestam nos terreiros de Umbanda, dos orixás masculinos e femininos. Tá tudo aí. O 1 e o 2 são vídeos meramente introdutórios. A partir do 41, aí sim eu passo a esclarecer dúvidas que afligem, não só os médios iniciantes, mas aqueles também mais experimentados, que não encontram as respostas adequadas nos vídeos e no conteúdo disponível na internet. Então, do 3 ao 40, você já sabe esse curso completinho. A partir do 41 em diante, nós esclarecemos dúvidas pontuais. Todo o conteúdo que eu disponibilizo aqui, eu também disponibilizo na forma de podcast no Spotify. Marcelo, como é que eu sei quais são as suas redes sociais? Tá aqui na descrição desse vídeo, bem como na bio do canal, você encontra o chamado Linktree. Você clica no Linktree, ele vai abrir uma outra página, e nessa página, então, vai aparecer todos os links das nossas redes sociais. Fiquem à vontade para visitar todas elas. Então, tem lá o Instagram, o TikTok, Kawaii, Twitter, Facebook, página do Facebook, grupo do Facebook, tá tudo aí disponível pra vocês. Muito bem, o vídeo de hoje é sobre uma questão bastante prática. Marcelo, eu tô com uma vontade de fazer uma oferenda pra Exu. O que você acha? Vou fazer um padê e vou despachar na encruzilhada. E calma aí, esse tema é bastante interessante. Vamos conversar um pouco melhor sobre essa questão. Muito bem, você quer oferenda a Exu. Muito bem. E você vai fazer o que? Você vai pegar o tradicional, não é? Vai pegar um alguidar de barro, vai fazer o padê que eu já expliquei. Tem um vídeo aí no canal, volta aí, como é que faz padê de Exu e pombagira. Tá aí no canal, eu explicando passo a passo como é que você faz. Aí você monta o padê bonitinho lá, que é a farinha de mandioca crua. Você vai misturar com azeite de Dendê, vai montar o seu padê e isso pra Exu, vai colocar as sete moedas, os sete búzios abertos, vai colocar as sete pimentas, vai colocar um charuto, vai colocar o uísque. Isso você já sabe. Muito bem. Aí você vai levar isso aonde? na encruzilhada. Legal isso. É bacana levar um padê na encruzilhada. Você passa pela encruzilhada. Você, que é um bandista, diz a verdade pra mim. Conta aí, não me esconda nada. Quando você passa na encruzilhada, você olha aquele padezão despachado ali. Você se sente à vontade? Eu não me sinto. E eu acho que a maioria das pessoas também não se sente. Então, veja, por que que eu não gosto? Tá? Respeite se você pensa de forma diversa. Fica à vontade, vai lá, despacha o seu padê na encruzilhada e tudo bem. Mas eu acho que não há necessidade de se despachar padê na encruzilhada. Por quê? Você vai chamar o quê? Os olhos dos intolerantes. Você vai trazer mais intolerância, mais desrespeito para a nossa religião, sendo um procedimento absolutamente desnecessário. Ah, Marcelo, mas Exu tem que ser oferendado na encruzilhada. Quem disse isso pra você? Quem falou essa besteira? Exu existe em todo lugar. Exu existe nas matas, existe no cemitério, existe nas encruzilhadas, existe na rua, na porta da sua casa, no quintal da sua casa. Exu está em todos os lugares. Então vamos parar com isso que tem que oferendar Exu que assim é uma fixação, é assim quase que um frenesi. Eu tenho que oferendar Exu na encruzilhada. Você não precisa oferendar Exu na encruzilhada. Certo? Então você vai fazer o seu padê bonitinho e você pode oferendar Exu na varanda do seu apartamento, se você mora em apartamento ou na área de serviço, separadinho, legal? E se você mora em casa, claro, preferência do lado de fora de casa. Eu não comungo com aqueles que acham que Exu pode ser oferendado dentro de casa. Eu fiz um vídeo a respeito desse tema, legal? Tá? Então você fez e aí passado 3, 5 ou 7 dias você pega esse padê aí sim você pode despejar o padê no pé de uma árvore, tá? Você pode despachar pura e simplesmente a farinha de mandioca com o dendê, né? Esse padê na esquina aí sim na encruzilhada, tudo bem. Sem sujar. Porque vamos parar de ser porcão. Gente, o bandista não pode ser porco. Você vai lá, deposita o negócio lá na encruzilhada e alguém vai ter que ir lá pra limpar. E essa pessoa que vai lá pra limpar nem sempre é um bandista. Como é que vai tratar a sua oferenda, meu irmão? E outra, você vai pra encruzilhada e acha que só tem Exu na encruzilhada? Tem Exu, tem Quiumba, tem de tudo quanto é espírito. Então não tem necessidade alguma, nenhuma, zero de necessidade de você oferenda a Exu na encruzilhada. Você pode fazer a sua oferenda pra Exu bonitinha Claro, do lado de fora da sua casa e não comum com aqueles que entendem que pode oferenda e andar dentro. Já expliquei isso, né? Pode atrapalhar o seu sono a energia de Exu é densa Exu tem que ficar na porta de entrada protegendo a sua casa protegendo você ele é o guardião tá certo? Então você faz a sua oferenda seja se você morar em apartamento na área de serviço ou na sua varanda se você morar em casa no quintal da sua casa e aí você então pode despachar ou seja, quando já tiver tudo concluído 3, 5 ou 7 esse padê na encruzilhada ou pura e simplesmente pra ficar mais limpo pra ficar mais adequado pra não atrair olhares e energias intolerantes para sua oferenda para você e mais para um banda que você representa pega tudo isso pede licença pede agô e joga no lixo Marcelo eu vou jogar no lixo o padê que eu fiz pra Exu você acha você acredita que depois de 3, 5, 7 o padê já não fez aquilo que ele teria que ser feito Exu já não retirou a energia desse padê já então esse padê já não representa mais nada energeticamente falando ele é vazio Exu já se aproveitou daquela energia e vai trazer em bênçãos vai trazer em caminho né porque Exu também é caminho pra você e aí você claro fazendo tudo com respeito com amor ao sagrado você pede licença e pura e simplesmente despacha esse padê num saquinho e joga no lixo é preciso gente ter consciência ecológica nós não podemos sujar os rios nós não podemos sujar as matas você vai o sujeito vai fazer oferenda pra ir manjar né joga um monte de lixo no mar é verdade gente barquinho de coisa que não que não degrada que não não dissolve que vai poluir o meio ambiente quer dizer eu vou fazer uma visita na sua casa e despejo um monte de lixo na sua sala você não vai gostar eu acho que manjar também não gosta a gente joga lixo se você jogar frutas se jogar algo que os próprios peixes que são filhos de manjar não é o doiá é a dona a mãe do rio a mãe dos filhos que são peixes não é isso emo e manjar você vai jogar lixo você vai envenenar os filhos de manjar então vamos refletir não precisa volta a repetir jogar nada na encruzilhada muito menos galinha nem falei de galinha morta que despenada aquela coisa que não tem nada a ver com banda nem candomblé gente ela tá lá um padê com uma galinha morta destroncada o pescoço com as pernas pro ar isso não é umbanda nem candomblé tá certo? então não precisa nada de despachar eixo de fazer oferenda de fazer um padê na encruzilhada espero que tenha gostado do vídeo de hoje se gostou deixa o seu curtir compartilha com outras pessoas pra que tenham acesso a esse conteúdo bem como se inscrevam no canal cliquem no sininho dá a força aí gente pra que sejam notificados quando postarmos novos vídeos axé meus irmãos que o xalá abençoe a todos hoje e sempre o xalá abençoe o xalá abençoe